Saudações, Delices! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e galera, continuando os nossos vídeos aí sobre o evento de Mortal Kombat 11 que participamos, hoje vocês conferem o nosso papo com o Thiago Gomes, que é o designer-chefe de ambientes da Netherrealm, que falou um pouco sobre as mecânicas, cenários e aproveitamos também para poder tentar tirar algo sobre os novos personagens, meus amigos. Peço desculpas de antemão pelo áudio, pois gravamos diretamente do celular, então sem mais delongas, confiram aí esse papo batuta, minha gente. Bom, Thiagão, muito obrigado pelo seu tempo aqui, por falar com a gente aqui no Meia Lua, você é o chefe de designer de ambientes da Netherrealm Studio, que constrói os cenários e tudo mais. A nossa primeira pergunta para você, aqui no evento do Brasil, vocês revelaram para a gente agora o Kano Cangaceiro, que vai vir com uma skin para a nossa nacionalidade e tudo mais. E a primeira pergunta que a gente tem para fazer é, terão outros lutadores com essas skins para o Brasil exclusivamente ou somente o Kano? O que vocês estão planejando nisso aí? Eu não posso falar nada sobre isso, não posso responder. A gente tem. A gente jogou bastante Mortal Kombat aqui já, no evento, a gente jogou diversas partidas mesmo, para poder sentir como é que está o jogo, ele está com um aspecto mais lento até mesmo do que o Mortal Kombat 9. A pergunta que a gente tem para fazer é relacionada a essa questão justamente das mecânicas, elas serão refinadas até o lançamento do jogo? Ou ela vai ser mais ou menos isso que a gente viu aqui hoje? Não, não. A gente está sempre refinando até o lançamento do jogo e até depois do lançamento do jogo. Sempre estão tentando fazer melhor. Agora, tendo o pessoal julgando o jogo e ter, tipo, o feedback deles, o que eles acham, o que eles acham que pode melhorar, essas coisas. É super importante para a gente, sabe? Porque a gente trabalha lá, a gente faz o que a gente acha legal. Mas é sempre ótimo escutar dos fãs o que eles acham que devia acontecer. Uma outra pergunta, a gente tem visto muito na comunidade de Mortal Kombat aí, algumas pessoas até mesmo reclamando com relação à mecânica, por exemplo, de aprimoramento dos golpes especiais. Que a gente dá um golpe especial e a gente tem que dar um certo comando para ele poder dar continuidade àquele golpe e completar um combo, ao invés de simplesmente o R2. Algumas pessoas estavam reclamando a respeito disso, que pela questão da inclusão no jogo, até mesmo de players mais casuais que vão pegar o jogo agora, Vocês têm a pretensão, a gente até viu uma entrevista do Ed Boon falando que vocês ainda podem mudar isso aí? Vocês têm a pretensão realmente de mudar ou vocês vão seguir mais ou menos esse estilo e vão adaptar de alguma forma para ficar mais simples? Cara, é bem possível que muda. Isso é uma coisa que, de novo, é escutando o que os fãs querem, sabe? A gente nunca quer pensar, vocês têm que lidar com o que está aí, sabe? Não vão mudar nada. Isso a gente está sempre aberto à mudança e tentar melhorar, fazer o jogo mais acessível, mais fácil para o pessoal jogar. Então, nada que você viu aqui hoje, eu acho que nada está escrito na pedra, que não vai mudar. Tem muita chance de vocês mexerem em muita coisa e a gente sentir o jogo bem diferente na versão final. Lógico, lógico, é bem possível. Uma outra coisa que foi bem notável no Mortal Kombat 11 foi esse slow pacing do jogo, né? Ele estar mais lento com relação ao Mortal Kombat X, até mesmo o Mortal Kombat 9, né? Que já era um jogo relativamente lento, né? E algumas pessoas não se adequaram, não curtiram tanto também esse estilo. Eu, particularmente, e o Alan, que está aqui também jogando pelo Meia Lua, nós gostamos muito desse estilo. Está mais estratégico, você tem que estudar mais o seu oponente. Isso te cria mal oportunidades que te dão mais recompensa na hora que você consegue efetuar aquilo que você deseja dentro do jogo, entendeu? Isso é uma das coisas que vocês pretendem manter para o jogo final e futuramente? Ou vocês estão pensando em deixar o jogo um pouco mais rápido? Cara, eu acredito que deve ficar... Eu não sei. Eu também gosto do jogo mais lento. Eu gosto de ter que controlar a distância entre um e outro cara, sabe? O footsies, né? Eu acho que isso é super importante. É igual você falou, dá um outro nível de estratégia. Em vez de ser, ah, eu vou correr, eu vou cair na cara do cara e pronto, sabe? Então, eu acho que isso foi uma mudança positiva. Também acho. Mas, igual eu falei, nada está escrito na pedra. Tudo pode mudar ainda até o jogo lançar. Eu acredito que o jeito que o jogo foi feito, até os cenários, foram feitos para usar esse jogo mais perto. Você pode ver que a câmera é mais perto dos personagens, são maiores na tela. Os cenários no Mortal Kombat X, eles eram 30 metros. O Mortal Kombat 11, ele é 24. Então, diminuiu o tamanho, a câmera chegou mais perto, tem mais momentos cinemáticos, sabe? E eu acho que isso tudo fica mais fácil com um jogo um pouco mais lento, igual você está vendo. Eu também curti bastante essa mudança, porque no Mortal Kombat X, você vê até os jogadores profissionais aí jogando, né? Nos campeonatos e tudo mais. Era basicamente um jogo de pressão. É, exatamente. Você ficava em cima do cara fazendo milhões de combos, até o cara, em algum momento, ele errar a defesa. Errar a defesa e pronto. E pronto, entendeu? Aí toma um combo ali de 40%, 50% e acabou a vida dele. Eu, particularmente, gostei desse estilo novo. Você comentou agora dos cenários, que vocês estão trabalhando os cenários aí, eles estão menores com relação aos jogos anteriores. Uma das perguntas que a gente tem a fazer com relação a isso é... No Injustice 2, a gente tem transições de cenários. Quando a gente faz um golpe específico no personagem, ele cai de um elevador e vai passar para outro cenário. Isso, vai para outro cenário. Exatamente. Isso é bem legal, inclusive. Alguns desses cenários novos que ainda virão, ou nesses até, vocês pretendem fazer transições? Cara, transições é mais uma coisa de Injustice. Então, a gente quer sempre separar os dois jogos, sabe? Então, foi uma decisão feita do nosso time, com o design, que esse jogo não vai ter transição. Fica tudo mais perto, sabe? Quando você tem a transição, você abre uma arena completamente do outro. Esses caras não são super-heróis. Com Injustice 2, a gente faz isso para mostrar o poder desses caras. O super-homem, sabe? Fazendo as coisas. Então, com esses caras, eles não são. A gente quer basear muito mais na realidade. O tanto que é possível, né? E fazer essas transições extremas, que você vai para outro lado do mundo, sabe? Não cai bem com Mortal Kombat. Ainda sobre os cenários, a gente vai ter agora a inclusão de linhas temporais no Mortal Kombat, né? Com a chegada da Krônica, que é a primeira chefe feminina do mundo do jogo. E a gente quer saber como isso pode afetar os cenários do jogo, no sentido de... Teremos versões diferentes dos cenários. Por exemplo, uma versão do cenário na linha temporal atual. E uma do passado, aquele cenário do Shinsung, que a gente vê até no trailer de anúncio. Ele está todo destruído. Mas teremos uma versão dele no passado, onde ele vai estar renovado, com todos os Shaolins lá e tudo mais. Cara, eu não posso falar sobre isso. Mas, eu posso falar que se você ver esse cenário no Mortal Kombat 9, completamente diferente. Os caras ainda estão vivos. Exato. Então, a gente queria mostrar a passagem de tempo do Mortal Kombat 9, do jeito que aquele cenário é ela, para esse agora. Então, é super legal quando dá a oportunidade de voltar a cenários clássicos, né? Aquele cenário que estava em que eu acho que Mortal Kombat 1 tinha ele. Então, é super legal. Tem uma história tão grande com Mortal Kombat e com cenários que é legal poder, tipo, pôr um pouco da nossa sensibilidade nele. Bom, uma última pergunta aqui, para a gente poder encerrar. Essa eu já imagino que pode não ter resposta aí e tal, mas... É do salsicha? Nossa, não, essa aí, pelo amor de Deus, só confirma para a gente que não vai ter o salsicha. Eu não posso falar nada. Meu Deus do céu. Não, a gente até colocou um hashtag no canal do Meio Lula falando assim, hashtag salsicha não, pelo amor de Deus. Mas os inscritos do canal, eles me matam se eu não perguntar. Mesmo que você responda assim, tipo, não posso falar e tal. Tá, manda ver. Teremos aí Milena, Smoke e Noob. Não posso falar, sem a pau. Eles devem me matar, tô de mal. Aí, ó, tá bom. Então, pelo menos a gente tem uma resposta aí, não pode. Entendeu, gente? Gente, pela expressão aqui, eu tô entendendo que vai ter. Mas, cara, é isso. Muito obrigado pelo seu tempo, Thiago. Valeu demais, muito bom papo. E brigadão por Mortal Kombat, cara. Que tá um jogo espetacular, vocês estão de parabéns. A Netherrealm tá de parabéns. E umas palavras finais aí pra galera com relação ao jogo. Ah, é que a gente adora os nossos fãs brasileiros. E é super importante pra gente que vocês gostem do jogo. O teu amor que você tem pelo jogo é refrescante vir aqui e ver. Tanto que o pessoal gosta do jogo. E obrigado por isso. É super legal. A gente que agradece, porque tá vindo um jogo espetacular aí. A gente mal pode esperar poder colocar as mãos na versão final. Brigadão, cara. De nada, cara. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto